Dizem que a intenção da coroa da China não parece boa Quando acomete e afeta a pessoa Não dando elemento em sua defesa Pode ser fatal se lá no hospital não existe remédio Fica confinado, isolado, no tédio Parece estratégia de origem chinesa Já que mudou tudo, se é o fim do mundo nós vamos saber E se Deus me acorda o medo de morrer O que faz da morte o foco da atenção O inferno ou o céu já tá carimbrado no seu passaporte Afamou o dinheiro, a beleza e a sorte Não serão critérios para a salvação Não lhe dê, não lhe dê carona Porque o coronel é bola da vez Quem trouxe a tona, quem foi que lhe fez Qual é o propósito dessa maldade? Só tenha cuidado, procure aumentar o seu conhecimento De que adianta tanto isolamento Baixando por dentro sua imunidade Não lhe dê, não lhe dê carona Porque o coronel é bola da vez Quem trouxe a tona, quem foi que lhe fez Qual é o propósito dessa maldade? Só a evolução de cada cidadão deve ter importância Pois é evidente que a ignorância É o mal que arrependa com a humanidade Se não te avisaram Com antecedência, agora paciência Mantenha a prudência, faz toda a ciência Vira respirar nessa tal pandemia Não bate o pilatos, lave bem as mãos Só que por higiene Responsabilidade todo mundo teme De ter enterrado essa economia A educação teme a preocupação Só com a formatura Mas a fundação da sua estrutura Carece esse medo vivo da verdade Para evoluir tem que se instruir do modo direito E aqui o coronel é só o preconceito Defeito que mata mais que a intimidade Não lhe dê, não lhe dê carona Porque o coronel é bola da vez Quem trouxe a tona, quem foi que lhe fez Qual é o propósito dessa maldade? Só tenha cuidado Procure aumentar seu conhecimento De que adianta tanto isolamento Baixando o poder sua imunidade Não lhe dê, não lhe dê carona Porque o coronel é bola da vez Quem trouxe a tona, quem foi que lhe fez Qual é o propósito dessa maldade? A evolução de cada cidadão Deve ter importância Pois é evidente que a ignorância É o mal que aniquila com a humanidade E aí, o que eu falei?